Salve, salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vim de insano aí rapaziada. Eu vim mostrar pra vocês aí rapaziada, como é que funciona o novo hack do Free Fire Ballaground rapaziada. Isso mesmo que vocês ouviram, novo hack mano. Mano, eu tava aqui jogando aqui na live aqui, bonitinho, gostosinho, passado no azeite, correndo pra um lado e correndo pro outro. Do nada o cara me matou. Aí o cara matou o cara que tava do lado do... que eu tava quase pra trocar tiro. Que eu ia matar no murro, o cara pegou o hack e pegou e matou ele. E do nada o hack matou um terceiro, eu achei estranho rapaziada. E eu peguei, eu gravei praticamente a partida quase toda desse hack mano. E o hack é tão lixo, mas tão lixo que ele ainda morreu rapaziada. Ele morreu, pelo incrível que pareça, ele morreu no final da partida rapaziada. Então eu vou botar o vídeo, sem se enrolar muito, eu vou botar o vídeo aí pra vocês rapaziada. Então tamo junto aí, acompanha o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa aquele velho likezão insano aí rapaziada. E deixa nos comentários aí, hack safado. Escreva aí, hack safado. Tá, escreva isso nos comentários rapaziada. Então tamo junto e fiquem com o vídeo. Eu falei que o cara tava de hack, eu falei rapaziada. Eu falei que ele tava de hack. É impossível não ter tomado a HS daquele jeito, matou mais dois caras no HS. Eu falei, eu falei, eu falei rapaziada. Eu falei que tava de hack, eu falei. Tá aí ó, a prova aí ó, hack lixo desgraçado aí ó. A galera não atualiza, mas aí ó. O cara de hack mano. O cara de hack, olha isso aí. Olha isso aí. Mano, teletransportou velho. Teletransportou. Ah, meu amigo. É o Goku. Vou, vou, vou. Olha o ID dele aí ó. Mas pode chamar ele, pá. Vou reportar, vou reportar. Tá doido em condições não rapaziada. Sabia mano, sabia mano. Só pelo jeito que eu morri. Só pelo jeito que eu morri. Olha isso aí ó, dentro da antena. Dentro da antena mano. Na moral. Olha isso aí rapaziada. Vê se tem condições um negócio desse rapaziada. Vê se tem condições mano. Na moral véi, não tem véi. Mano, a Garena. Meu Deus do céu, a Garena mano. Ela, 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 ela. Mano, ela bagunça o jogo todo e deixa os hacks rapaziada. Olha isso aí velho. Olha isso aí mano. Ainda bem que tá na live. Todo mundo tá vendo rapaziada. Hack desgraçado, miserável mano. Mano, é impossível cara. É impossível ter morrido daquele jeito. É impossível velho. Não tem como mano. É impossível rapaziada. É impossível. Tá doido mano. Tem condições não véi. Impossível velho. Olha isso aí. Eu botei pra gravar aqui, Hatch. Tem condições não mano. Rapaziada, a Garena atualiza, atualiza, atualiza. E olha as bostas que sobram aí ó. Dentro da antena ali ó. Olha isso aí ó. Entrou dentro da antena. Tá doido, vai ter condições não. Salve Cleiton. Cleilton. Tamo junto aí Cleilton. Cleilton chegou na hora de pegar um hack desgraçado, miserável. Tá doido rapaziada. Tem como não rapaziada. Tem como não. Não tem como. Não tem como. Olha só isso aí velho. Ele matou eu e mais dois caras aí dentro desse galpão mano. E eu fiquei acompanhando ele porque eu achei estranho pra caramba. Achei muito estranho velho. Muito estranho. Quando eu fui ver o cara entrando dentro da antena. O cara teletransportando. Tem condições não rapaziada. Mano. A Harena tá um lixo. Um lixo de jogo mano. Um jogo que era pra todo mundo se divertir. Pra todo mundo brincar. Pra todo mundo. Sei lá mano. Olha só o que tá acontecendo aí rapaziada. Olha isso aí velho. Ainda bem mano. Ainda bem que eu tô gravando essa partida mano. Ainda bem que eu tô gravando essa partida. Ah que lixo mano. Meu Deus do céu velho. Ele ainda vai dar boy ainda. Vocês vão ver rapaziada. Ainda vai dar boy ainda. Como é que pode um negócio desse Hatch? Como é que pode mano? Na moral velho. Na moral mano. Tava gravando pra fazer aqui a gameplay pra galera aí. Dando dica. E olha só o que acontece aí ó. Um hack desgramado aí. Miserável. Vai desligou o hack filhão. Sabe o que tá sendo telado? Desligou o hack. Tua carinha vai tá no YouTube meu filho. No YouTube. Olha só aí rapaziada. Olha isso aí rapaziada. Dentro da parede. Dentro da parede rapaziada. Tem condições não velho. Tem condições não velho. Dentro da parede velho. Tem condições não. Como é que eu não fico indignado com uma coisa dessa rapaziada? A Garena bota skin. Lançou agora ela no... No negócio a gente ficava na incubadora. Olha isso aí. O cara teletransportou mano. Ele sabe onde tá o cara velho. Esse é o Goku mano. Esse é o Goku mano. Meu Deus. Esse é o Goku. Vai entrar na parede de novo. Olha. Entrou na parede. O Goku entrou na parede. Tá doido. Olha lá. Olha o cara. Ele viu o cara. Ele já viu o cara. Lá do outro lado. Ele já viu o cara. Olha. Ele tá paradão mano. Ele vai se transportar pra algum lugar mano. Ele tá paradão. O cara tá paradão mano. Lá botou a grosa na mão. Mano. Ele vai se transportar pra algum lugar mano. Vai pra algum lugar. Cara gemado velho. Olha as skins do cara mano. O cara comprou o passe. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Só HS velho. Só HS mano. Olha isso velho. Só HS velho. É impossível velho. É impossível mano. Você jogar com um cara desse jeito cara. Não tem como rapaziada. Não tem como. Não tem como. Mano. Ele se transporta cara. E dá só HS. E ele não tá nem aí mano. Tem três caras observando ele comigo agora ó. Três caras observando ele. Não tem como. Galera é impossível mano. Impossível velho. Ganhar com um cara desse mano. Impossível velho. Ele vai atrás dos caras ó. Ele vai atrás dos caras família. Ele vai atrás dos caras. O Pro Play da Garana tá atirando no nada. O Pro Play da Garana tá atirando na escola. No nada na fa... Olha isso. Ah. Meu Deus. O Pro Play da Garana acabou de matar o cara na habilidade total. O cara usou o ninjutsu do Naruto. Ele usou o ninjutsu. Ele acertou só na cabeça do cara. Foi lá lutear agora. Ele usa o ninjutsu. Ele atira na parede. Quando o cara sai e dá só capa. E agora ele tá paradão feito uma anta. Ele tá rodando. Ele vai pegar agora o próximo indivíduo. O próximo Platina. Porque só ele... Olha. Olha. Atirando na parede, mano. O cara tá atirando aonde ali? Meu Deus do céu, cara. E ele vai atrás dos Platina agora. Porque só ele é o Pro Play da Garana. Só ele que sabe jogar agora nesse momento. Ele vai correr. Ele vai correndo. Ele vai pulando. Feito uma gazela saltitante. Ele vai pulando. O Pro Play da Garana. Ele é muito especial, rapaziada. Dá o carinha de carro. Vai ser atropelada. Vai ser atropelada. Vai matar o cara. Vai matar o cara. O cara no carro. Ele não funciona. Olha isso. O Pro Play da Garana. Meu amigo. Eu vou lhe falar, rapaziada. O Pro Play da Garana acabou de dar o HS. Olha isso. Mano, ele atira no nada. Ele atira no nada. Ele atira no nada, rapaziada. Ele vai atirando no nada. Ele vai correndo atrás dos Platina. O Pro Play da Garana. E vai participar. Olha isso. Só tiro na cabeça. Ele vai participar do campeonato da Garana. A Garana já mandou o convite para ele, rapaziada. A Garana já mandou o convite para ele agora. Ele vai correndo atrás dos Platina. O Pro Play da Garana. O cara joga muito, família. Quem fala que esse cara é hack? Ninguém, família. Ninguém vai falar que esse cara é hack. Olha lá. Ele vai atirar no nada. Ele atira no nada. Ele é o jogador perfeito para ganhar todos os campeonatos da Garana. É o jogador que entra atrás das quentas dentro da parede. É o jogador que dá HS. É o jogador que vai no ruchadão sem medo. Olha só. Olha só. Olha só, rapaziada. E ele vai lá. E ele vai lá. Ó. Ó. E ele já sabe onde está o próximo Play. Ele sabe que tem alguém perto dele. Olha lá. Ele achou mais um. Achou mais um. Ele atirou no nada. O cara entrou na casa L. Olha lá. Olha lá. Dando faquinha. Dando faquinha. Dando faquinha. Vai poupar a vida do cara. Só atira na cabeça. Já matou oito caras. O cara joga muito. Tá doido, ó. Ele está atirando ali. Ele já sabe que tem um cara dentro da casa L. Olha lá. Olha lá. Um capa de 85. Um capa de 85. E ele bate o facão. Ele está chamando o cara para a porrada. O cara mal sabe que se for vai morrer. Tá doido. O cara é o Pro Play da Garena. O único cara que atravessa a parede. O cara que faz a HS. O cara sabe onde está todo mundo. Esse é o Pro Play da Garena, rapaziada. E ele vai lá. Ele vai lá. Ele vai lá. E aí, Diablo. Você perdeu, Diablo. Você está vendo um hack aqui, Diablo. Um hack, Diablo. O cara só dá HS, Diablo. O cara atravessa as paredes de tudinho e fica dentro das torres escondido. Esse é um desgraçado da Garena. Garena é miserável, mano. Na moral. A Garena faz tudo, mano. A Garena faz tudo, mas não tira esses lixos. Esses merda de hack, mano. Olha lá. Quer ver, ó. É só que... Já, já ele transporta, mano. Ele vai se teletransportar. Ele vai se teletransportar. Ele está cansado de ficar ali esperando o cara. Ele vai se teletransportar. O que? Ele sabe onde está todo mundo. Ele vai correr atrás do cara. Porque o cara só dá capa. Ele entra dentro das torres. Ele atravessa as paredes. É o Pro Play da Garena. O Pro Play que vai ganhar todos os campeonatos pela Garena. A Super Copper League. Ele já está convocado. A Garena já convocou ele lá para a Super Copper League. Ele vai participar. Ele atravessa tudo, rapaziada. Ele não está nem aí. Ele desligou o hack. Olha lá, olha lá, olha lá. O que é isso? O hack dele pega ao contrário agora? Desligou o hackzinho? Vai ruxar, vai ruxar. É só HS, é só HS. Uai, o que foi com o hack dele? Está desconfigurado? Configura o hack de novo aí, rapaziada. Configura o hack de novo aí, seu bosta. Seu merda. Ele sabe onde está todo mundo. Oxe. Aí, ó. Ele sabe que tem um cara ali. Ele sabe que tem um cara ali em cima. Ele sabe que tem um cara ali em cima. Ele vai ruxar no cara. Ele vai ruxar no cara. É só HS, é só HS. É só HS. Ele está com medo de subir. O cara de hack está com medo de subir. O cara está de hack e está com medo de subir. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara de hack. Desligou o hack. E morre, morre, morre. Tiro na cabeça. Tiro na cabeça. Eu quero que ele se transporte de novo. Rapaziada, vou postar esse vídeo lá no meu canal. No canal Hardcore Oficial lá no YouTube. Eu vou postar isso lá, rapaziada. Amanhã de manhã eu vou deixar postando. Eu vou deixar postando esse vídeo aí. Ele desligou o hack, rapaziada. Desligou o hack. Vai morrer, morreu. Lixo, lixo, lixo. Morreu o lixo do hack, morreu. Esse cara merece, merece like. Todo mundo tem que dar like para esse cara aqui, mano. Ele matou o hack. Ele matou o hack. Esse cara merece meus parabéns, rapaziada. Eu vou postar o vídeo amanhã lá no meu canal, rapaziada. Vou postar amanhã, rapaziada. Eu vou postar amanhã. De manhã eu vou deixar postando. Lá no meu canal no YouTube. Canal Hardcore Oficial. Canal Hardcore Oficial, rapaziada. Ele matou o hack. Mano, o cara é de hack, mano. O cara morreu de hack, velho. Meu Deus do céu, mano. Como é que pode um cara morrer de hack, mano? Impossível. O cara é muito nobre, mano. O cara... Mano, o cara gemado, velho. Tem um passo de elite. Tem um suri que fica usando o hack. Estragando o jogo dos outros, mano. Estragando o meu jogo, né, rapaziada. Por que eu poderia sair na final, cara? Eu posso... Não só eu, mas todos os outros que ele matou. Ah, o outro vai morrer? Vai morrer pro gás? Que isso? X1 morreu pro gás. Eliminado, eliminado. Deu boia. Parabéns, parabéns. Cadê? 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 Vou dar um like pra esse cara também. Parabéns. E a MMY1989. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Dá tchauzinho pra galera. Vai aparecer no YouTube. Dá tchauzinho. Dá tchauzinho. Então tamo junto. Tamo junto. E galera, fiquem todos. Se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. E deixa o seu like. Tamo junto. E fui. Tchauzinho. Tchauzinho.